Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz, que vocês tenham um ano mais tranquilo, todos nós, com esperança, com a fé renovada, com a esperança renovada, trabalhando, crescendo, aprendendo e tendo muita, muita saúde. Hoje é com grande alegria que estamos recebendo aqui no nosso programa o nosso querido amigo Tiago Barbosa, do Espiritismo.net. Seja muito bem-vindo, Tiago. Olá, Sheila. Muito, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estamos muito felizes de estar participando do programa. Boa tarde a todos, né, os ouvintes. Queridos amigos, hoje é com muita alegria que estamos conversando sobre Léon Delis, esse grande apóstolo do Espiritismo, da doutrina espírita, que nos trouxe mensagens tão belas, aprendizados, ensinamentos. E estaremos conversando aqui com o Tiago sobre a campanha que a Féria está lançando neste mês de janeiro em comemoração aniversário de nascimento de Léon Denis, letras que apontam estrelas. Então, o nascimento de Léon Denis foi dia 1º de janeiro de 1846 e teremos, então, todo o ano de 2021 voltado para diversos eventos, diversas festividades, palestras, em comemoração aniversário. E para conversar um pouco com a gente como será esse evento, estamos aqui com o Tiago. Tiago, conta para a gente, então, como é que surgiu essa ideia tão bacana dessa campanha e o título também, né? Letras que apontam estrelas. Lindíssimo, só o título já é uma poesia, né? Bom, Sheila, nós do Espiritismo.net já havíamos enxergado a necessidade de comemorarmos o lançamento da obra depois da morte, que em 25 de dezembro de 2020, comemorou 130 anos, né? Então, e os companheiros da área de comunicação social e espírita da FEB, a região centro, já tinham planejado, estavam elaborando também um projeto para comemorar os 175 anos de nascimento de Leão Denis. E na oportunidade, então, a Cris, né? A Cris Drux, ela procurou já já, nos procurou e falou que se não poderia, então, juntarmos, né? Os esforços projetos para fazer uma coisa, digamos, mais ampla, dinâmica e também, né? De maior repercussão. Haja visto que a FEB, né? Apoiaria a iniciativa, enfim. Então, fomos, conversamos, né? Trocamos ideias e chegamos a um formato, né? interessante para que as duas instituições, né? Fizessem, realizassem o trabalho. E assim foi, né? A primeira etapa foi justamente a comemoração depois da morte, né? Foi ao longo de dezembro todo, né? Foram, se me falha a memória, cinco lives, né? Além de material para as redes sociais, né? Instagram, Facebook, enfim. E, ah, bom, você perguntou sobre o título, né? Houve um momento que a gente pensou, bom, e aí? Que título, né? E, então, fomos conversando, né? E pensamos, assim, na personalidade de Léon Denis e, mais do que isso, a produção dele, né? Porque a produção literária de Léon Denis, ela é de elevação, né? Ou seja, quando a gente lê um Porquê da Vida, um Depois da Morte, né? Principalmente, né? Principalmente, também, o Problema do Ser, o Grande Enigma, parece que a nossa alma se eleva às estrelas, né? Então, eu acho que o título, ele sintetiza, né? A experiência do leitor diante da obra de Léon Denis, né? É como se, assim, a gente estivesse ouvindo a sinfonia, né? De Beethoven, assim, a nona sinfonia, que, no final, tem aquele, né? Aquele coro que nos eleva, né? Que nos deixa, de fato, nas estrelas, né? Então, eu acho que o título da campanha, ela, de fato, consegue traduzir o que é a experiência de ler Léon Denis, né? É muito marcante isso, enfim, tranquilo. Sim, a obra de Léon Denis é vasta, ela complementa, né? As obras de Kardec, porque nos traz muita informação também, muitos ensinamentos. Então, o livro No Invisível, né? Depois da Morte, é maravilhoso. Eu tenho um amigo que ele não era espírita, e aí deram esse livro de Léon Denis pra ele, depois da morte. Ele disse que teve algo dentro dele, assim, que, como se fosse um gatilho, que acendeu, sabe? Abriu uma janela. E foi engraçado porque ele me tocou muito, porque ele nunca tinha lido nenhuma obra de Kardec, nunca tinha lido André Luiz, e a primeira obra que ele leu foi de Léon Denis, depois da morte, e aí ele, então, começou a ler as obras espíritas, e realmente se tornou espírita, foi estudar, né? Entrou com a casa, mas com esse livro Depois da Morte. Então, realmente, para os leitores que ouvem a rádio, os ouvintes que ainda não conhecem a obra, ou que são iniciantes, fica uma dica de um livro muito importante, né? Então, assim, eu tenho uma experiência pessoal com a obra Depois da Morte, mas tem a experiência do Eurípides, né? É verdade. O professor Eurípides Barçanotófica. É verdade, é bem lembrado. Porque eu acho muito interessante... É, porque o professor Eurípides, né, da cidade de Sacramento, ele era católico, um católico fervoroso, né? Sem dúvida nenhuma, uma crença muito bonita, né? Mas o seu tio, o senhor Mariano, né, ele era muito entusiasmado com o espiritismo, né? Ele morava lá na Fazenda Modelo, né? Não, Fazenda Modelo, não. Santa Maria, né? Santa Maria. E ali na região mesmo de Sacramento. E ele já tinha um grupo, funcionava um grupo. Mas o seu sobrinho não entendia isso. E algumas vezes ele passava a noite debatendo com o sobrinho e tal. E aí, bom, ele leu, adquiriu a obra, leu a obra, o seu tio. E um dia, conversando com o sobrinho, ele falou assim, olha, eu não vou debater mais contigo, não, né? Eu vou te dar essa obra. Se essa obra eu não te convencer, nunca mais eu te falo mais nada sobre o espiritismo. Então, Eurípides, que era um leitor voraz, né? Leu a obra. É, é verdade. Na noite, né? Pela manhã, ele falou com o tio, bom, eu sou espírita, né? Porque é uma experiência muito bonita, né? É interessante, Sheila, porque todos os críticos, a obra Depois da Morte foi a segunda obra espírita de Leão Denis. E a primeira grande obra, né? Anteriormente tinha o Porquê da Vida, saiu em 1885, e o Depois da Morte, 1890, né? 25 de dezembro, no Natal. E toda a crítica literária do Paris, que era uma crítica, sem dúvida nenhuma, muito rigorosa, né? Você tinha muitos autores, foram muito elogiosos com a obra, né? Porque, além dela conseguir fazer uma síntese, ela é fluida, né? Você lê com facilidade, além disso, é uma obra poética, né? Denis consegue juntar a prosa e a poesia, uma coisa muito interessante. E essa campanha, então, vai estar com a participação de todas as federativas, não é? Do Espiritismo.net, Vatal Sergi. Como é que vai ser? Como é que vocês estão planejando todas essas homenagens a Leão Denis ao longo do ano? Então, Sheila, a partir de fevereiro, haverá uma live por mês, né? E conta com a participação aí das federativas estaduais, né? A nossa federativa, o Sergi, participando aí ativamente. A FEB, né? Claro, através da FEB TV, né? Está transmitindo e oferecendo todo o suporte aí para que ocorra as lives, né? Enfim, e o Conselho Espírita Internacional. Além de algumas outras web TVs, né? O Espiritismo.net, né? Inclusive, todas aquelas que quiserem reproduzir a campanha nas suas redes sociais, né? Facebook, Instagram, enfim. Ou até mesmo reproduzir as lives, né? No YouTube, no Facebook. Pode entrar em contato, né? Com o Espiritismo.net, com a FEB TV, enfim. E está disponível, né? Esse material está à disposição do Movimento Espírita, né? Então, fiquem... Está à disposição mesmo, né? Quem quiser participar da campanha, enfim, é muito bem-vindo. Então, é isso. Será uma live por mês até dezembro, né? Deste ano. Portanto, será um total de 13. Porque no mês de janeiro serão duas, né? Já ocorreu a primeira, o Humberto Schubert Coelho fez, né? E haverá uma no dia 31 de janeiro, né? No domingo. É sempre aos domingos, às 8 horas da noite, né? Às 20 horas, através dessas mídias, né? A TV Sérgio, o Espiritismo.net, a FEB TV, né? Nas redes sociais e no YouTube também. Além disso, nós estamos com um podcast, né? Que quem quiser pode localizá-los aí no Spotify, Deezer, né? Nesses streamers, né? Que têm essas plataformas. Então, inclusive, a própria Rádio Rio de Janeiro também vai reproduzir, né? Esse material. E também esse material está à disposição, né? Para quem quiser. A Cris, né? Que está coordenando aí essa área. Pode entrar em contato com ela, enfim. Ela dá aí todas as orientações necessárias para a veiculação desse material. Excelente. Então, as pessoas podem entrar em contato com vocês, né? Estão pelo site do Espiritismo.net, né? Isso. Pela FEB, FEBnet.org.br. É isso? Na área de comunicação social espírita. FEBnet.org.br. Isso. É, na área de comunicação social espírita. Espírita, que aí tem os materiais, tem os cartazes, né? Isso, exatamente. Se a pessoa quiser publicar no Instagram, nas redes sociais. Ou mandar um e-mail para o CR. A gente entra ali na aba diretoria, manda para a gente. Né? Para a área de comunicação social. Área de comunicação. Cristiane Drux, né? Que é a nossa Cris, que é a do Programa Educar para Crescer. Exatamente. Que ainda está mais aqui com a gente. Mas continuando, né? Nos bastidores, ela está sempre junto. Sem dúvida. E ela vai ter prazer aí de enviar material para vocês, né? E ajudar nessa divulgação. Porque é um bom momento também para estudar a obra de Leão Deni, né, Tiago? Sim, sim. Pois é, Tiago. Acho que o maior objetivo é esse, né? É homenagear. Mas vamos estudar um pouco a obra de Leão Deni. É, então. Sem dúvida, o principal objetivo é esse, né? Não só prestar uma homenagem, né? A lembrança, muito honrosa, a memória de Leão Deni, que foi um dos gigantes do nosso movimento espírita, né? Considerado aí o apóstolo do espiritismo, mas também o estudo das suas obras, né? Leão Deni tem uma obra muito vasta, muito rica. Ele escreveu sobre variados temas, né? Sim. Se quisermos, temas vinculados à filosofia espírita, nós temos. Ele foi o grande filósofo do espiritismo, né? É verdade. Filósofo do espiritismo, isso mesmo. Exato, exato. E muito ligado à ciência também. Também, também, também. Ele fala de dignidade, tem tudo. Isso, isso. Inclusive, uma visão, assim, muito precisa sobre a ciência espírita, porque na época de Leão Deni, inclusive, foi o que motivou ele escrever no Invisível, né? É, no Invisível. Isso. Porque, na época, a ciência acadêmica, ela havia atraído, né? Tinha sido atraída para o estudo da sobrevivência da alma, da imortalidade, da mediunidade. Mas era uma visão, assim, um tanto quanto, digamos, materialista também. Deni, inclusive, tem um texto muito interessante na obra O Grande Enigma, né? Deus e a Experiência Psíquica, né? Eu acho que é o capítulo 8, se eu me falo em memória, onde ele fala isso. Porque queria, inclusive, que a ciência espírita fosse ateísta, né? Ou seja, porque eles imaginavam que, tirando a ideia de Deus, atrairia a atenção de mais cientistas, né? E a ciência espírita, ela é integrada com outras áreas do conhecimento espírita. A filosofia, a moral, a religião espírita. De maneiras que, se você rouba isso, não tem uma ciência espírita, né? Isso é a forma o que ele pensa. Exatamente, né? Então, Deni foi um daqueles que se levantou, junto com o Delany também, para dizer que não é essa proposta, digamos assim, né? É, O Mundo Invisível e a Guerra trata de religião e filosofia. No Invisível, né? Como se falou, trata da mediunidade, também da questão religiosa. O Grande Enigma, né? Grande Enigma. Progresso. Temas super atuais. Socialismo e Espiritismo. Olha isso. Tem um livro também dedicado a Joana Dark. Joana Dark era, digamos assim, a queridinha de Leão Deni, né? Não é? É uma da... A guia espiritual dele, né? Uma verdadeira mãe, né? Sim. E ele escreveu essa obra, também muito motivado. Deni foi... Isso é interessante, Sheila, porque ele era alguém muito atento ao seu tempo. Ele não estava desconectado, descolado, né? Ao contrário, ele participou ativamente dos debates do seu tempo. E a obra, por exemplo, Joana Dark Médio, que no original francês é A Verdade sobre Joana Dark. E é importante a gente frisar o título original pelo seguinte. Porque é um grande literato francês, o Anatolio de France. Ele resolveu fazer uma obra que depreciava a imagem de Joana Dark. Nesse período, ele publicou a obra em 1910. É o período da reabilitação, né? O chamado processo de Orleans. E foi onde a igreja católica reabilitou Joana Dark, porque até então era um herége, né? E transformou ela em uma santa. Além de santa, padroeira da França, né? Junto com São Luís. E aí, ele foi dar uma resposta no campo do espiritualismo, espiritismo, a obra do Anatolio de France, né? Para dizer não, Joana Dark, né? Ela, digamos assim, ela é intocável, né? Porque ela, de fato, foi uma alma pura, no sentido de que ela agiu sempre para salvar a França daquele momento triste, né? Da Guerra dos Cem Anos, né? E, assim, faz parte, sem dúvida nenhuma, de toda uma programação espiritual. Porque, depois que a França se vê livre da Inglaterra, né? Logo depois vem o iluminismo, né? Começa o período das luzes, né? De fato, a França abandona os últimos resquícios ali da Idade Média, que vai culminar na Revolução Francesa, né? E vai abrir as portas para um novo período. Não só para a França, mas para a humanidade toda, né? Então, de certa forma, o Espiritismo, que nasceu dentro dessa proposta filosófica, social, ou seja, o período da razão, ele é herdeiro também, né? Dessa tradição, é devedor dos esforços aí de Joana Dark. Então, Denis tinha toda essa visão, né? E falou, não, é preciso dar uma resposta à Natólia de França. Então, ele escreve essa obra, né? Belíssima, que tem, inclusive, tem algumas comunicações de Kardec, né? Do seu guia espiritual, o Gerardo de Praga, de Joana Dark. É uma obra muito bonita. E faz uma revisão com relação também à personalidade dela, de tirar aquele estigma da guerreira, da lutadora, e traz uma visão mais com amor, né? Tratando do amor, tratando como uma mãe. É uma visão um pouco diferente do estereótipo que a gente tem, por causa, talvez, até das imagens dela como guerreira, com aqueles escudos, com aquela roupa. Então, traz uma imagem de luta. Mas ela não era pela luta, ela era pela unificação e a defesa do evangelho. A liberdade, né? A liberdade do seu povo, né? Porque, veja, a coisa mais triste é você ter um período, assim, de opressão, né? Onde você não pode fazer, assim, assumir sua cultura porque alguém está te oprimindo. E, além disso, né? Assim, eu acho que é preciso frisar esse ponto. Joana Dark nunca matou ninguém, né? E, antes de alguma batalha, ela sempre ia à frente e dizia, olha, por favor, vão embora, esse país não é de vocês, né? E esse país é nosso, nós queremos que vocês saiam pacificamente, né? Mas era um período também, né? Basicamente, o final da Idade Média, né? Era um limiar entre a Idade Média e a Modernidade. E era um período duro, né? Um período muito bruto, mas ela tinha uma... Na verdade, ela era guiada, né? Por inteligências que, digamos assim, a inspiravam, né? Para que, de fato, conseguisse, depois de cem anos, né? Conquistasse a liberdade. A liberdade. E sobre o livro Porquê da Vida? Outra obra-prima também, né? É, nossa! O Porquê da Vida, Sheila, é a primeira obra de Denis, a primeira obra espírita, né? Porque antes ele tinha escrito obras não essencialmente espíritas, né? Porque Denis participou de um círculo chamado Liga do Ensino. Inclusive, Rui Barbosa importou aqui para o Brasil, né? Que era, visava, digamos assim, educar a classe operária francesa, né? Então, Denis participou de várias conferências sobre variados temas, enfim. E ele chegou a publicar algumas obras, como, por exemplo, Túnis e a Ilha de Sardem, que é um livro de memórias de viagens, né? Mas aí, no ano de 1885, Denis lança essa obra. Assim, só para a gente ter ideia, né? O tamanho, o sucesso, porque Denis já era muito conhecido como orador. Não só espírita, ele já era um grande orador espírita, né? Já os espíritas de Paris, e de outras cidades já haviam chamado e conhecido o verbo, né? Muito inspirado de Leão Denis, mas também, de maneira geral, né? Assim, Denis já era um defensor, digamos, da cultura, né? De algumas ideias sociais e políticas, de algumas ideias do campo da filosofia, enfim. Então, tudo isso é... Denis chega para lançar essa obra e já tem um sucesso tremendo, né? Por quê? Denis vai fazer... O lançamento foi em setembro, não temos o dia exato, mas em setembro de 1885, e Denis, ele manda imprimir 5 mil exemplares. Na pré-venda, já foram feitas a venda de 4 mil, né? Em novembro, já tinha esgotado, Denis mandou imprimir mais 5 mil. E aí tem um autor amigo de Denis, né? O Henri Renaud, que escreveu uma obra, que é um ensaio bio, bibliográfico de Denis, e vai dizer que em 1927 já tinha alcançado 160 edições, né? 160 edições. Bom, essa obra, nós podemos dizer que ela vai fazer uma síntese de tudo aquilo que Leão Denis vai fazer em torno do pensamento espírita, né? Porque ali nós já temos os grandes temas que ele vai tratar. Por exemplo, o alvo supremo, que vai aparecer no Porquê da Vida, vai aparecer no Problema do Ser, né? Vai aparecer no Depois da Morte, vai aparecer no Grande Enigma, né? Nós temos a questão da Justiça Divina, vai aparecer no Depois da Morte, vai aparecer no Problema do Ser, né? A questão da reencarnação, enfim. Então, o objetivo de Leão Denis é fazer um pequeno manual daquilo que o espírito humano precisa saber, né? Ou seja, aquela... Ele volta, né? Ele remonta à filosofia clássica, grega, principalmente, né? Não só à filosofia platônica, aristotélica, mas dos estoicos também, né? No sentido de entender o que é a vida, né? Ou seja, entender quando ela nasce, quando ela ocorre, né? Ou seja, de onde viemos e para onde vamos. Leão Denis vai dizer o seguinte, olha, muitas das vezes na vida nós parecemos um viajante que está viajando, mas não sabe de onde partiu, nem para onde vai e qual caminho está percorrendo. Então, é um problema. Ou seja, é preciso apontar o porquê da vida. Eu costumo dizer o seguinte, Sheila, que Leão Denis, no porquê da vida, ele vai antecipar uma resposta ao existencialismo materialista de João Paul Sartre, né? Porque Sartre vai escrever lá no Ser e o Nada que a vida não tem exatamente um objetivo. Não tem um. A vida... Os ninistas, como Nietzsche já dizia que a vida era de puro sofrimento, a vida tem momentos felizes, mas, assim, a vida mesmo é um atormento, é um sofrimento, e não existe uma razão de ser, exatamente. E essa razão de ser, que foi roubada, faz com que a gente entre para o século XX e, de maneira geral, há um pessimismo grande, né? Que a gente vai ver, por exemplo, na Primeira e, principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que a filosofia vai se tornar muito amarga, né? Então, Leão Denis, nessa obra, ele vai condensar essas respostas, essas reflexões, para orientar a existência do homem, ou seja, há um porquê da vida, né? E o porquê, o grande porquê da vida é o alvo supremo. O que é o alvo supremo? É a busca pela perfeição moral, intelectual, espiritual, né? Enfim. Excelente. Tiago, fala um pouco, então, para os nossos ouvintes sobre Leão Denis, porque ele foi fundamental para dar continuidade ao trabalho de Kardec, não é? Isso, isso. Nossa, foi bem fundamental mesmo, né? Bom, Denis é um francês, né? Nasceu em uma cidade ali da região da Lorena, Fougue, no distrito de Toul. A Lorena é ali divisa com a Alemanha e foi palco, assim, de muitas disputas, né? Entre os dois países, mas enfim. E Denis, ele vai conhecer o espiritismo aos 18 anos, depois de ter passado por algumas crises, né? Uma crise de misticismo religioso, conforme a sua biógrafa, a Clare Balmar, vai dizer, né? E depois uma crise de ceticismo, ele se tornou cético, né? Então, Denis era uma pessoa, ele, assim, não teve acesso à instrução formal, né? Era um homem do povo, uma pessoa muito simples, mas ele era um autodidata, amava o estudo, né? Então, ele tinha um hábito, que era frequentar as bibliotecas e as livrarias. As livrarias, mais para, assim, ver as novidades, nem sempre tinha recursos para adquirir os livros, mas um dia, andando no centro de Tur, que é a cidade que o acolheu ali por volta dos 14, 16 anos, ele entrou numa livraria na rua principal, a rua nacional, e viu um livro que chamou a atenção de cara, que era o livro dos espíritos. Então, ele resolveu adquirir a obra, levou para casa, inclusive, escondeu a obra, porque a sua mãe, a dona Ana Lúcia Louisville, era muito zelosa pelas leituras do filho, porque, veja, uma senhora católica que o filho se torna cético, né? Ela ficou muito preocupada. Então, ela era... Ela era novinho nessa época, né? Exato, 18 anos, 18 anos. 18 anos. Então, ele escondeu a obra da mãe, né? Ele trabalhava exaustivamente em torno de 12, 14 horas, né? Na época, ele já estava numa casa que ele trabalhou até aposentar, que foi a Casa Pile, que era uma casa de couros, né? Produzia produtos de couros, enfim. E aí, ele ia para o trabalho, quando voltava, lia, e um dia ele chega, a mãe estava lendo o livro, e ele já pensou que tinha arrumado problemas, né? Mas não. A sua mãe disse que, enfim, concordava com tudo que estava naquela obra e que, portanto, ela também era espírita. Então, ambos, né? O filho e a mãe se tornam espíritas. E, bom, Denis tinha 18 anos, trabalhava muito, né? Muito mesmo. Ele praticamente, já nessa idade, já era o arrimo da família, porque o pai, enfim, tinha muitas dificuldades de se fixar no emprego e ele, basicamente, portanto, sustentava a família. Então, ele trabalhava muito. Mas, no ano de 67, vai acontecer uma coisa que vai marcar a vida de Leão Denis, inclusive, isso vai ser objeto do último texto que Denis vai escrever, que vai ser um prefácio para a biografia de Allan Kardec, que um espírita, muito amigo de Denis, espírita leonesa, o Henri Sosse, vai escrever, que é o prefácio para essa obra. Então, no prefácio, ele vai contar um encontro que, digamos assim, na verdade, não é bem um encontro, mas a primeira vez que ele ouviu Allan Kardec. Vai ser em Tur, em 67, e Denis era muito jovem, acho que em torno de 19 anos, e Allan Kardec havia sido convidado para ir à Tur para proferir uma conferência com temas obsessões. Só que a conferência aconteceu num salão e, de última hora, o Estado caçou a autorização, porque, na época, a França estava sob a ditadura de Napoleão III, e ele não precisava de uma autorização, conseguiram, mas ele, enfim, caçou. Nunca ficou claro exatamente o porquê disso. Mas Allan Kardec identificou ali na porta do salão para avisar os espíritas que a conferência ia acontecer na casa do senhor Rebaudan, que era aquele que estava hospedando Allan Kardec. E, depois que terminou isso, Denis se dirigiu para casa e ouviu e ficou encantado com Allan Kardec. Ficou encantado com Allan Kardec, com o verbo dele, enfim, ouviu toda a conferência e, no dia seguinte, ele resolve ir à casa do senhor Rebaudan, mas, ao chegar, ele vê uma cena assim, entre Allan Kardec e a esposa. Kardec estava apanhando cerejas para a esposa, ele achou por bem não incomodar, mas ele teve outros dois encontros com Allan Kardec, um em Bonneval e o outro na passagem de Santiane, onde Allan Kardec morava em Paris. Muito bem. Depois do desencarne de Allan Kardec, em 31 de março de 1869, no ano seguinte, em 70, ao voltar da Guerra Franco-Prussiana, antes, na verdade, eles já tinham organizado um grupo, um grupo da Rua do Cisne, e ali ele começa as primeiras experimentações em torno da mediunidade. E já na década de 70, ele começa, de maneira muito tímida, a realizar algumas conferências espíritas, mas isso vai acontecer, isso vai se massificar nos anos 80. Os espíritas de Paris vão convidá-lo para proferir várias conferências, inclusive, ele vai ser chamado para dirigir a área de propaganda, hoje a gente chamaria de divulgação, do Congresso Espírita e Espiritualista de Paris, de 1889. Então, Denis, nós podemos dizer assim, que ele vai participar, vai ser um incentivador dos congressos espíritas, ele vai participar de vários, vai presidir vários. Denis vai proferir várias conferências espíritas, Denis vai escrever sobre espiritismo de maneira muito ativa, não só livros, mas artigos para jornais, revistas, Denis também vai fazer algumas pequenas biografias de alguns espíritas, quando, em alguns jornais, sempre aparecer como LD, por exemplo, ele vai falar, se me falha a memória, é isso mesmo, do Alfred Russel Wallace, quando ele desencarnou, que foi um grande espírita, um grande pesquisador, espírita inglês, enfim, e além disso, ele vai participar de várias instituições espíritas, principalmente, é muito interessante isso, aquelas que visavam a união dos espíritas, vai ser o caso da Federação Espírita Internacional, Denis vai ser presidente, de honra da Federação Espírita Brasileira, honorário, na verdade, enfim, então, Denis, além disso, ele vai ser aquele sustentáculo moral, intelectual e espiritual daquela geração, então, ele vai, através de cartas, corresponder com vários espíritas do mundo todo, aqui da América, seja América do Sul, Central, do Norte, do Norte da África, Denis, inclusive, vale dizer que ele fez várias viagens espíritas, para o Norte da África, Europa, enfim, de toda a Europa, então, Denis, assim, foi um grande incentivador também, do Espiritismo, tratando de vários temas, variáveis temas, então, assim, Denis vai ser aquele que vai sustentar a doutrina espírita, também, assim, não só sustentar, mas dar uma direção, ele vai dar uma direção, então, ele vai apontar os caminhos, não só apontar, mas abrir também, enfim, então, digamos assim, resumindamente, é isso que nós podemos dizer sobre o Denis Espírita, o Denis Espírita. Por isso, o nome de apóstolo, foi um verdadeiro apóstolo, exatamente, divulgador, realmente, da doutrina, dos postulados da doutrina. Exatamente. É, tem um livro dele também, esse que você já comentou, com o problema do ser do destino e da dor, que também é fabuloso, além do, depois da morte, mas também é um excelente livro para as pessoas que estão iniciando. Exato, exato, bom, esse livro vai ser lançado em 1908, né, tem um evento que aconteceu, que, de certa forma, vai chamar a atenção de Denis, que é o Congresso Internacional de Psicologia, ocorreu em 1900, né, nesse congresso, houveram, assim, vários debates, né, vários debates, e Denis, ele, de certa forma, foi motivado a escrever, não só essa obra, mas também, no Invisível, muito fruto desse congresso. O que que acontece? Na obra, a obra é dividida em três partes, né, na primeira, ele vai falar do problema do ser, né, ou seja, o que é o ser, dentro da visão espírita, né, se a gente pergunta para um sociólogo, ele vai dizer, ah, é um ser social, né, se a gente pergunta para um biólogo, ah, um ser biológico, né, um médico, mas para a doutrina espírita, não é só isso, né, então, tem uma visão integrada, né, nós somos um ser social, mas nós somos também um ser biológico, né, um ser psíquico, né, mas também um ser, e não, eu acho que primordialmente um ser espiritual, né, portanto, somos um espírito, e Denis vai debater essa questão na primeira parte da obra, bom, então somos um espírito, isso está respondido, ok, mas e aí, o que acontece com esse espírito? E aí, Denis, na segunda parte, ele vai falar sobre as leis que regem a reencarnação, né, as vidas sucessivas, então ele vai se utilizar do material da sua época, porque veja você, na obra kardeciana, nós temos provas filosóficas da reencarnação, ou seja, em Allan Kardec, a reencarnação, ela tem uma centralidade, porque ela resolve um grande problema, um grande número de problemas, a questão, por exemplo, das desigualdades sociais, porque como que você combina a justiça de Deus, com a desigualdade social, no caso, né, como que, por exemplo, outro problema, né, resolve também um problema que está relacionado à justiça divina, onde pessoas são mais dotadas intelectualmente, outras têm, digamos, uma quantidade de recursos intelectuais menor, né, esse é o grande problema, que as pessoas se derracham, né, então, na obra kardeciana, o mestre leonesa, ele vai se debruçar para apresentar essa lógica, como que a reencarnação resolve essas questões, esses enigmas, né, a questão, por exemplo, porque uma pessoa nasce doente, outra cheia de saúde, enfim, Que não é injustiça, né, Tiago? Exatamente. Não existe injustiça, se Deus é bom, como é que poderia ter injustiça? Não tem como. Se ele não for, Tiago, não tem como. Não tem como. E aí, Leandrini, nesse período, ele vai utilizar de experiências que estavam acontecendo na Espanha e na França, na Espanha, com a família Colavida, que foram grandes espíritas ali na Espanha, né, daquela geração também que vai formar, digamos assim, é uma geração inicial de espíritas, mas que vai formar grandes lideranças, como, por exemplo, a Amália Domínguez-Solé, que foi a chamada Kardec espanhola, né, a grande dama do espiritismo espanhol. E aí, o que acontece? tanto lá na Espanha quanto na França, com o Del Rochard, eles estavam fazendo pesquisas de regressão de memória. Então, na verdade, hoje, quando nós vemos grandes estudos na academia, isso é fruto das pesquisas dos espíritas, né? Então, inclusive, o Del Rochard vai escrever uma obra fabulosa, chamada As Vidas Sucessivas, né, que vai servir de base para que o nosso querido Hermínio Miranda, que vale dizer que ontem, né, fez aniversário, 101 anos de nascimento, e ele vai produzir muitas obras, né, como, por exemplo, O Espírito e o Tempo, melhor dizendo, Memória e o Tempo, né, Eu Sou Camilo de Moulin, que é justamente essas pesquisas de que, na verdade, o ser, como ele não é só biológico, ele é espiritual, existe uma memória espiritual, e é possível acessá-la, né, através de, enfim, de experimentos que, claro, a gente está dizendo que isso deve ser feito a esmo, né, isso, enfim, tem que ter um critério, uma razão de ser, enfim, mas Denis vai aproveitar desse material para desenvolver a segunda parte do problema de ser, né, então ele vai apresentar ali uma quantidade de provas, todas elas muito robustas, né, além disso, ele vai apresentar, é o último tema da segunda parte, que é a lei dos destinos, que é um, é alguma coisa, assim, fabulosa, né, fabulosa, né, Denis, nessa parte também, ele vai apresentar a questão da evolução, né, do Espírito, como é que se dá essa dinâmica, então, o que que acontece? Denis vai, sendo muito kardeciano, dizer o seguinte, o Espírito, ele nasce, né, digamos assim, ele sai do seio do Criador e depois ele volta, através da evolução, mas qual que é a estrutura para o Espírito evoluir? A reencarnação. Existe uma lei que opera e dinamiza a reencarnação, que é o que Denis está chamando de a lei dos destinos, a gente pode chamar de também lei de causa e efeito, né, ação e reação, conforme nós vamos encontrar na obra de André Luiz. Então, e aí ele vai explicar detalhadamente como é que se dá esse processo, né, enfim. Na última parte, que é a parte, para mim, assim, mais bonita, né, que é as potências da alma. Então, Denis vai dizer para nós que existe em estado de germe em nós todas as potencialidades para a perfeição do Espírito, né. Aí ele vai debater várias questões, mas, por exemplo, a vontade, né, a vontade é a grande potência da alma, por quê? Sem vontade nós fazemos nada, né, nada. O que que... Se a gente não tiver vontade para acordar, para... A gente não faz nada, então a gente precisa da vontade. Agora, que tipo de vontade? E aí, Denis vai debater uma questão filosófica que é o seguinte, a vontade, ela é diferente do desejo. Não é o simples desejo que está muito relacionado às paixões. Não. A vontade, que é alguma coisa muito mais nobre e forte e potente, que é capaz, por exemplo, de vencer a dor, o sofrimento, que é uma outra potência que Denis reconhece. porque Denis vai reconhecer que a dor e o amor são potências da alma. Todo mundo que ama sofre, sente dor também. Se formos investigar a história das grandes almas, a própria Joana d'Arc, mas não só ela, uma Tereza d'Ávila, um São João da Cruz, um Francisco de Assis, um Buda, um Krishna, todos eles também sentiram dor. Mas porque é uma face do amor. Portanto, para Denis, a dor é uma forma do Espírito tomar mais consciência de si mesmo. E o que é tomar mais consciência de si mesmo? Descobrir a lei de Deus em si. Ou seja, a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a dor, ela também faz isso. Então, ele vai explicar o porquê da dor, o porquê do sofrimento. Ele usa, inclusive, dois capítulos para isso. A dor e a revelação pela dor. Enfim, ele vai falar do pensamento, que é outra potência da alma. A consciência, enfim. Então, a obra, que a gente pode dizer o seguinte, que ela tem um caráter trinário dentro da proposta espírita. É uma obra de ciência também, mas é uma obra de alta filosofia. A gente vê ali, Denis, voltando ao pensamento estoico, que falava muito sobre a questão do sofrimento, mas a filosofia platônica, que vai debater o que é o Espírito, o que é o ser. Claro que tudo isso, ele se utilizando do pensamento kardeciano. Na verdade, o primeiro, o segundo capítulo do problema do ser, ele vai discutir, a gente pode dizer assim, que é um desdobrado do primeiro capítulo da Gênesis, onde Allan Kardec vai dizer o que é a revelação espírita, o caráter da revelação espírita, que o Denis vai chamar de o critério da doutrina espírita, que ele vai usar daquelas duas questões. A revelação espírita é divina, mas ela é humana. Ela é divina porque é trazida pelos Espíritos superiores, mas ela é humana porque precisa da razão humana para, digamos assim, estruturá-la. O Denis fala assim, A verdade assemelha-se às gotas de chuva que treme na extremidade de um ramo. Enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplentor do dia. Quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. É bem isso que você está falando, não é? Exatamente. Quando vem do alto, é puro. Quando você falou da verdade, da vontade, é isso mesmo. A gente quer atender a quem? a nossa vontade ou a vontade do pai? É preciso a gente, enfim, aprender a acionar a vontade, para uma direção mais sublime, mais elevada. Eu acho que é bem isso que Denis propõe para nós. Então, assim, o problema do ser vai ser uma obra que vai, digamos, uma espécie... Ele vai consagrar o pensamento de Leandro Denis como um filósofo, um grande filósofo, porque, veja, essa obra, nós podemos dizer que ela é consequência das meditações que ele vai fazer ali no Porquê da Vida. Então, todos os temas do Porquê da Vida estão no problema do ser do destino da dor. E é uma obra que vai chamar a atenção não só dos espíritas, dos espiritualistas, mas de várias pessoas. Por exemplo, só para a gente ter uma noção, uma das grandes poetas americanas do período, ali do início do século XX, ela viu Coulx. Ela vai fazer a tradução da obra porque, nossa, ela vai ficar encantada. Ela vai a Tours pedir autorização para Leandro Denis para fazer a tradução do francês para o inglês e fica hospedada ali em Tours até terminar a tradução da obra. e teve um grande, um grande não, mas um compositor francês que queria fazer uma ópera em homenagem, eu não sei se é uma ópera ou uma sinfonia, em homenagem ao problema do ser e a Leandro Denis. Porque ele dizia o seguinte, uma obra como essa só pode ser escrita por quem vive o que está escrevendo. Porque quando Leandro Denis fala da dor, por exemplo, é de uma piedade muito grande. mas a vida de Leandro Denis foi de muita dor, em vários aspectos. Você imagina o seguinte, Sheila, o sofrimento que foi para Beethoven quando ele ficou surdo. Ele era um compositor, ele era apaixonado. A razão de ser dele, o sentido existencial, como diria Vitor Frankl, era a música. E aí, ele não pode mais ouvir a música. Ele quase é levado ao suicídio. Ainda bem, ele não fez isso. Mas, depois que ele ressignificou através da experiência do sofrimento, ele vai produzir a nona sinfonia, que, sem dúvida nenhuma, é uma das mais belas sinfonias de todo o tempo. Então, e Denis, ele ficou cego. Você imagina, o sofrimento que o escritor fica cego. E é tão interessante, tem uma cena muito bonita que a Clare Balmar descreve, que Denis escrevia, ele fazia questão de escrever. Muitas das vezes, ele ditava para a secretária. E a Clare Balmar foi secretária dele. Então, ele tinha meio que um pranchão de arquiteto com aquela régua para conseguir escrever. E aí, teve um dia que ele estava escrevendo com lápis, escrevendo, escrevendo, e depois ele dá o texto para a Clare ler e corrigir. E ela fala, mestre, não tem nada escrito. A ponta do lápis estava quebrada. Então, ele fica. Então, era muito difícil para ele produzir. E mesmo cego, ele escreveu muito artigos, respondeu muitas cartas, e escreveu livros. O próprio, o Mundo Invisível e a Guerra. Já ali, no Grande Enigma, que sai em 1911, Denis já estava com problemas na visão. É o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, Socialismo e Espiritismo, que de início foram artigos, que depois Denis reuniu, quer dizer, depois foram reunidos, como o livro, na verdade, era a vontade de Denis escrever. Reunir os artigos e escrever, mas isso não conseguiu, não teve tempo para fazer isso. mas tudo isso foi escrito por alguém que estava cego. E Denis tinha uma disciplina muito grande, que inclusive ele vai falar sobre isso no capítulo Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter. Para atingir qualquer coisa, nós precisamos da disciplina. O Emmanuel, de maneira muito bela, ele fala sobre isso, que é preciso, a disciplina, ela antecipa a espontaneidade. antes que alguma coisa seja espontânea, nós precisamos dar disciplina para que aquilo se naturalize. Denis vai dizer isso, Denis vai dizer isso e coisa que agora a neurociência está discutindo. A natureza é ordem, tudo na natureza é ordem, não existe caos na natureza. Exatamente. Nós é que produzimos o caos. Exatamente. Então, assim, Denis, ele foi alguém que viveu as suas crenças. O que ele escreveu era aquilo que ele vivia. Amava, é muito interessante, é comovente alguns relatos dos seus biógrafos, principalmente na época da Primeira Guerra Mundial, quando Denis recebia uma carta de uma mãe que havia perdido um filho, uma esposa que havia perdido um marido, enfim, Denis chorava. Ele se comovia, ele ia às lágrimas. Então, quando ele dava uma resposta, aquilo brotava da sua alma, porque Denis era um ser profundamente empático. Ele sentia o sofrimento de quem estava escrevendo, de quem estava o visitando. Denis nunca fechou as portas da sua casa, né? Mesmo muito velho, ele recebia todos, lá na Praça das Artes. Uma casa sempre muito movimentada. e ele recebia todos, né? E todas as vezes, não raras vezes, ele chorava ao ouvir um relato de alguém que havia passado por um sofrimento, um criminoso, uma pessoa que estava com a vida, digamos assim, desorientada, viciosa. Ele se comovia muito com isso. Então, ele vivia os dramas humanos, né? Por isso que ele conseguia dar muitas boas respostas para essas questões todas, né? Estamos encerrando. eu trouxe aqui um pedacinho do livro Depois da Morte. Ótimo. Que ele fala assim, recorda-te de que a vida é curta, esforça-te, pois, por conquistar, enquanto que podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento, possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é campo de batalha onde a matéria e os sentidos acediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Lindo, né? Lindo, né? Era um poeta, escrevia com beleza, com amor, não é? É um poeta. Tiago, você quer deixar uma mensagem então para os nossos ouvintes que a gente está encerrando? Muito bem. Bom, meus amigos, minhas amigas, deixar aí uma palavra, digamos, de incentivo a leitura do mestre editor, né? Esta alma sábia, generosa, extremamente amorosa e piedosa. A obra de Leandemir continua muito atual, ela nos alcança no momento, digamos, onde a humanidade atravessa dias desafiadores, não só pela pandemia, né? Que atinge os corpos, mas há também a dor que aflige a alma. E a obra de Leandemir, ela nos alcança apresentando consolo, paz, esclarecimento, né? E, portanto, vale muito a pena ler, reler, pensar, meditar com Leandemir. É isso aí. Então, amigos ouvintes e queridos amigos internautas, nós estamos, então, esse ano de 2021 comemorando os 175 anos de nascimento de Leandemir. Então, fico com o convite para vocês, acessarem os sites da FEB, do CERD, do Espiritismo.net, que ali vocês vão ter todas as informações para participarem dessa belíssima campanha Letras que Apontam Estrelas, em homenagem a Leandemir. Tiago, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço, estamos à disposição. Fica com Deus. Amigos ouvintes, que Deus abençoe a todos, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.